Sai em casa, tem um rolo e um animal me desfavido Chama por a minha irmã e pergunta pro seu marido O nome dela é Goreta e o dele é Petronilho Esse piridito fica feito catigado e vida é só assim Goreta, cadê o Fred? Fred, cadê Goreta, Goreta, cadê o Fred? Fred, cadê Goreta, cadê o Fred? Fred, cadê Goreta e esse piridito chama o nome desse Deus direto